Minas ou Curitibano? Curitibano ou Minas? Essa é a minha aposta para o Campeonato Brasileiro Juvenil de Inverno, que começa amanhã em Belo Horizonte. Eu poderia falar do Pinheiros, que foi oito vezes campeão nacional até o ano passado, não fez um bom campeonato, fez muitas contratações, até está de técnico novo. Mas ele tem a qualidade, mas talvez não a quantidade de atletas para fazer frente. A Pinheiros, a Minas e a Curitibano. Também poderia falar do Corinthians, que sempre está entre os principais clubes e vai ficar novamente, mas a briga pelo título está entre Curitibano e entre o Minas. E eu até faço uma análise um pouquinho mais aprofundada para que você possa entender. Em primeiro lugar, desde o ano passado, a CBDA alterou os regulamentos dos campeonatos nacionais de categoria e agora a pontuação vai até 16º lugar. Essa mudança no regulamento, ou seja, não só mais premiando os atletas que estão na final, premia do 9º ou 16º, aquele atleta que nada, somente é alinatória, beneficiou diretamente o tipo de trabalho que o Minas faz. E eu vou ser muito sincero, eu acho que foi bom não só para o Minas, mas para a natação brasileira. É importante que a gente ponha um aspecto mais de responsabilidade naquele atleta que briga por uma vaga para a final, mas também é importante que os clubes levem para casa pontuações de seus clubes mais expressivos. Assim, eu acho que mesmo tendo sido beneficiado diretamente o Minas, porque é um tipo de trabalho que ele faz, é uma situação positiva. Mas é positivo e talvez seja determinante na conquista do título deste ano. O Curitibano tem uma equipe menor. Nessa competição, o Minas tem 43 nadadores. 12 a mais do Clube Curitibano, que é o segundo clube da competição, com 31. E olha, 31 em Campeonato Brasileiro de Venil é muito expressivo. 43 é espetacular. Então, a diferença vai ser, será que o Minas, com a sua quantidade de atletas em tantas provas, vai conseguir diminuir a qualidade do Curitibano? Um outro levantamento interessante. Entre os nadadores que estão com o melhor tempo de prova, o Curitibano tem 10. O Minas só tem 4. O Curitibano tem um nadador que também é determinante. Chama-se Gustavo Salvo. Ele é da categoria Juvenil 2. E das 8 provas que Gustavo Salvo está inscrito, 7 ele tem o melhor tempo de competição. E mais, em algumas delas, com grandes chances de ser recordista. Isso quer dizer pontos a mais. Uma coisa interessante desse Campeonato Brasileiro Juvenil é de que a categoria Juvenil 1 trata-se de uma das categorias mais talentosas dos últimos anos. É uma classe muito talentosa. Portanto, não serão poucas as provas em que você vai ver resultados dos nadadores da categoria Juvenil 1 fazendo melhores tempos do que na categoria Juvenil 2. Só um comparativo, no Campeonato Brasileiro Infantil, de todas as provas, isso aconteceu apenas duas vezes. Nos 50 e nos 100 metros da Dolívia e Borboleta Infantil 1, com a Beatriz Bezerra da BB. Todos os demais tempos do Infantil 2 foram melhores do que o Infantil 1. Aqui vai ser diferente. O Campeonato Brasileiro Juvenil é interessante, porque ele traz uma classe que no ano passado era o Infantil 2 e junta-se com o Juvenil que ficou. O Minas, no ano passado, foi campeão brasileiro de inverno com muita facilidade. Ele ganhou a competição com 1.829 pontos e meio contra 1.480 pontos do Curitibano. São quase 400 pontos de diferença. Isso não vai acontecer. Mais um detalhe. O Juvenil de hoje foi embora. No Juvenil 2, o Minas fez 810 pontos e o Curitibano ficou lá atrás, em décimo terceiro, com apenas 124. Agora, no Juvenil 1, no ano passado, que a garotada que era Juvenil 1 vai ser Juvenil 2 agora, o Curitibano foi o campeão de inverno com 945 e o Minas o vice com 721. Então vamos olhar também para o Campeonato de Verão, onde o Minas também ganhou. O Minas foi campeão de verão com 2.130 pontos. Aliás, o Curitibano, no ano passado, nadou tanto o Campeonato Brasileiro Infantil como o Juvenil de inverno melhor que o verão. A categoria Juvenil do Curitibano terminou na quinta colocação. Por categoria, mais uma vez, o Minas vence o Juvenil 2 facilmente, o Curitibano em 22. Mas essa categoria foi embora. De olho no Brasileiro Juvenil, a gente tem que olhar para o Juvenil 1. E no Juvenil 1, o Curitibano venceu 737 pontos. E o Minas, 703. Diminuiu-se a diferença em relação ao Brasileiro de inverno. Mesmo assim, o Curitibano melhor do que o Minas. Então vamos olhar também para a garotada que sobe, a garotada que era Infantil 2 no ano passado. E olhando especificamente no Brasileiro de Verão. No Brasileiro de Verão, o Paineiras, que foi o melhor time no Infantil 2, o Curitibano foi 7 e o Minas foi 3. Então, um certo equilíbrio. Fica difícil dizer quem é melhor aqui ou ali, mas no papel, o Curitibano parece ser superior no Juvenil 2, com uma boa diferença em relação ao Minas. E no Juvenil 1, o Curitibano um pouquinho inferior ao Minas, mas uma diferença menor, um pouco mais de equilíbrio. Essa competição, ela também é uma competição grande. ao contrário da competição do Brasileiro Infantil, no Brasileiro de Venil, nós também temos os 800 metros dado livre masculino e os 1.500 metros dado livre feminino. Essas duas provas que passam a ser olímpicas no ano que vem, elas foram adicionadas ao programa do Brasileiro de Venil, mas não ao Brasileiro Infantil. Assim, nós vamos ter eliminatórias bem longas, e isso pode se tornar um pouco cansativo para todos os atletas. Vai depender exatamente da logística, dos treinadores, de mandar os atletas para o hotel. Para vocês terem uma ideia, na previsão horária, que pode sempre aumentar no primeiro dia, termina 1h40, no segundo dia, meio-dia e 22h, perfeito? No terceiro dia, 2h06 da tarde, no quarto dia, meio-dia e 22h. Então o problema está exatamente no primeiro e no terceiro dia, exatamente os dias das provas de futebol. Olha, o Campeonato Brasileiro de Venil, no papel é uma coisa, na água é outra. Mas a emoção não vai faltar. Boa sorte, Minas, Curitibano e todos os outros 88 clubes presentes. São nada mais, nada menos que 526 nadadores e 90 clubes aí. No Brasileiro Infantil foram 107 clubes e 608 atletas. É normal, o Campeonato Brasileiro de Venil, há um certo afunilamento, mas é uma competição emocionante. E tenho certeza que vai ser disputada do início ao fim. Minas ou Curitibano? Curitibano ou Minas? A gente se vê. Até lá.